Carro atinge poste próximo a ponte JK, o acidente ocorreu nesta madrugada, viu gente? O corpo de bobeira se informou aí e encontrou um motorista de 19 anos de idade do lado de fora ali já do veículo. Ele tinha uma lesão no rosto e suspeita de fratura no braço esquerdo. A vítima foi socorrida, foi levada ali para um hospital particular lá na Asa Sul. Graças a Deus aí, ferimentos leves. E olha o poste lá, como ficou.